Rádio Manaim Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno São 6 horas 32 minutos, 6 e 32 horário de Brasília Desta quarta-feira, hoje dia 3 de abril Lembrando a você que logo mais às 8 horas da manhã Teremos o nosso quadro Chamados para Servir ao Vivo Aqui pela Rádio Manaim Hoje estamos recebendo aqui os pastores Paulo Cosmo, Fernando Almeida, Ricardo Diniz e Ronaldo Ramos Conosco aqui nesta manhã Queridos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração Pedidos de oração pela irmã Aglai Ou Aglaé Escanone Borges Ela vai passar por uma cirurgia daqui a pouquinho Às 7 horas da manhã, daqui a meia hora, portanto Ela é da igreja do Igreja que se chama Aranata Mutondo Área Alcântara Em São Gonçalo, Rio de Janeiro Ela é esposa do irmão Edalmo Lá do Manaim De São Gonçalo, no Rio de Janeiro A irmã Aglaé Pelo menos assim está escrito Aglaé Escanone Costal Borges Vai passar por uma cirurgia Vamos orar por ela, tá bom? Também orar pelo irmão João Alves Muniz Está internado no Rio de Janeiro Precisa de uma bênção Também orar pelo bebê de 6 meses de vida João Barreto de Amorim Ele é filho do irmão Hudson e da Luciana Eles são de Águas Claras No Distrito Federal Ele está com bronquiolite É o bebê João Barreto De 6 meses de idade Orar pela vida do nosso irmãozinho Tá bom? Então são esses irmãos aqui que eu tenho Os pedidos de oração Irmão Aglaé Vai passar por uma cirurgia lá do Rio de Janeiro O João Alves Muniz Também do Rio de Janeiro está internado E o bebê João Barreto 6 meses de vida Com bronquiolite Quero mandar um abraço aqui Meu querido irmão doutor José Roberto O cardiologista Mandou aqui a mensagem Estou ouvindo vocês aqui, Kleber Estou vendo aqui o pastor Fernando Amém Que bom Dá uma olhadinha para o lado direito do pastor Fernando O pastor Paulo Cosmo também Um abraço Doutor José Roberto O cardiologista Saudade do amigo, do companheiro, do irmão Doutor José Roberto É uma pessoa espetacular Se não existisse Tinha que ser inventado Tinha que ser inventado Um abraço também O nosso irmão Ah, o pastor Moacir Meu Deus Lá de Londrina No Paraná Esteve aqui conosco Participou do seminário Esteve aqui na Rádio Manaim Com os irmãos Uma benção Pastor Moacir Pastor Moacir Recebo o nosso abraço Saudade de vocês Tá bom, querido? Muito bem Vamos dando início Ao nosso pós-madrugada de hoje Vou pedir o nosso irmão José Nunes Para colocar na tela Para a gente Por favor O texto dessa manhã Que está no livro do profeta Isaías Capítulo 49 Versos 9 e 10 Já está aí na tela Pronto Rápido Nosso querido José O texto diz assim Para dizeres aos presos Saí E aos que estão em trevas Aparecei Eles pastarão nos caminhos Em todos os lugares altos Terão o seu pasto Nunca terão fome Nem sede Nem a calma Nem o sol Os afligeirão Porque o que se compadece deles Os guiará Os guiará Os guiará Desculpem E os levará mansamente Aos mananciais Das águas Esse texto Todos nós sabemos Que o profeta Isaías É um profeta Messiânico E esses salmos E esses salmos Fala exatamente Sobre isso Fala Salvação De um resgate Fala de um resgate Para a vida eterna Deus tem um plano Eterno De salvação Para resgatar o homem Do pecado Desse mundo E colocá-lo No novo E vivo caminho Para que ele possa Desfrutar Dos benefícios Da salvação Contextualizando É exatamente isso Que Isaías Que ele nos mostra A figura De um servo Sofredor Que é a figura Central desse capítulo Pastor Paulo Cosme É alguém escolhido Por Deus Desde o início Destinado A cumprir Uma missão Divina E aqui ele fala É alguém escolhido Desde o ventre materno Nesse texto E eu gosto Dessa palavra Ventre materno Ou seja Útero Na verdade No original Que Essa palavra Útero Ou ventre materno No hebraico É Hacherim Hacherim São as misericórdias De Deus E a raiz Da palavra Hacherim É Herem Que é útero É onde gera a vida E é isso Que Deus Está trazendo Nessa manhã Aqui Que ele tem Misericórdias Para serem derramadas Nessa manhã As misericórdias Do Senhor São renovadas A cada manhã E é onde gera A vida E o Senhor Quer exatamente isso Para mostrar Que há uma vida eterna Preparada para o homem E que Há um resgate Preparado Mas que nós temos Que aceitar O sacrifício Do Senhor Jesus Na cruz da covária Paz o Senhor Pastor Paulo Cosme A paz do Senhor Clebe Pastores Nossos ouvintes Nesta manhã Nesse pós-madrugada Isaías Como Clebe Acabou de dizer Ele é um profeta Que mais falou Sobre a vinda Do Senhor Jesus E nesse texto Específico O Senhor Através da sua palavra Estava apontando Para a vinda De Jesus Aqui na terra Perfeito No verso 8 Que a gente não leu Mas fala assim Assim diz o Senhor No tempo favorável Esse tempo favorável É o tempo Quando o Senhor Jesus Veio aqui Para trazer O reino de Deus A terra E ele fala Para o nome do Senhor Aqui Sim E ele fala assim No tempo favorável Te ouvi No dia da salvação Te ajudei Te guardei E te darei Por conserto Então Jesus Foi Esse recurso Eternal A gente quando está falando Recurso A gente está até Vulgarizando Que acho que essa palavra Não cabe nem o nome de Jesus Mas Jesus era o escape Era o resgate Do homem Era o conserto Conserto de que? A gente tem que entender Por que conserto? Porque o homem Vivia Debaixo de uma sentença De morte De um juízo Que ele mesmo provocou Quando ele desobedeceu Ao Senhor Lá no início Lá com Adão Com a esposa Com Eva Eles foram destituídos Da glória de Deus Então o Senhor Precisou Traçar Planejar um plano E a palavra fala Que esse plano Foi planejado Com o Pai Com o Filho E com o Espírito Santo E o Senhor Envia então Jesus Como Esse escape O único escape Não havia Outra condição Para o homem Obter a salvação E a gente sempre Comenta aqui Que a gente usa Essa palavra Salvação Quando nós estamos Em perigo Não se justifica Usar a palavra Salvação Se está tudo certinho Com você Então no momento De perigo O perigo era A sentença de morte Esse juízo Que a gente Não conseguia resolver Pela nossa consciência Pela minha bondade Pela minha cultura Pela minha proximidade Do Vamos dizer De uma autoridade Eclesiástica Uma coisa assim Isso não resolve Então Deus Ele planejou Arquitetou Esse plano Perfeito Que é o projeto Da salvação Enviar Jesus Ao mundo Para que todo Aquele que nele Crer Não pereça Aí já tem A bênção E a misericórdia Quando você passa A crer No reino de Deus Em Jesus Você não vai Perecer Não tem mais morte Então a sentença Que estava De morte Sobre O homem Sobre o pecado Quando ele se aproxima De Jesus Que ele aceita O projeto de salvação Ele já não Já não perece mais Agora ele já entra Na dimensão eterna Na vida eterna Com o Senhor Então todo o texto De Isaías Aqui você falou Da parte do útero Gera a vida E Jesus é a vida Com a sua palavra Ele gera a vida Nós temos exemplo Na palavra Todas as conversões Em Jesus Geraram vida Nós estávamos mortos Nos seus delitos De pecado Gerou vida Mas um exemplo clássico Lázaro Estava morto Quatro dias Não tinha condição Mas a palavra De Jesus Quando entra No corpo morto Promove vida Libertação E sai para fora É uma redundância Sai para fora Desculpa aqui É um pleonasmo É um pleonasmo É um pleonasmo Desculpa aqui Mas assim De fato Ele saiu do túmulo Saiu lá A ordem Imagina irmãos Não existem Recursos Ou A palavra me fugiu aqui Respaldo Não é Que não possa Obedecer a esse comando Dessa voz de Jesus Não existe resistência Plausível Ah não Eu não vou fazer isso Não Quando Jesus Ele usa a sua palavra A obediência Vem em seguida E Lázaro Saiu e atendeu E viveu E foi Devolvido à família Até o discípulo Falaram isso Quem é esse Que até o mar E o vento lhe obedecem Então É a nossa salvadora Exatamente Então Hoje Nesta manhã Nesta pós-madrugada Nós podemos glorificar Nós podemos bem dizer Como a palavra lá em Cantares Regozigemo-nos E nos alegremos Porque o Senhor Nos introduziu Nas suas recâmaras O Senhor abriu A eternidade Para os seus servos E hoje Nós vivemos a eternidade Aquele louvor Do tempo Já vivemos A eternidade Aqui Porque o Espírito Santo Ele opera Na nossa vida Mostrando Abrindo Esse caminho Da salvação E Jesus em nós A esperança Da glória Pastor Fernando Almeida O texto Eu gostei disso O verso 8 O pastor Paulo Cosme citou Ele disse assim Assim diz o Senhor No tempo favorável Te ouvir E no dia Da salvação Aqui no Hebraico Eish No dia da salvação Te ajudei Porque é o Senhor Que nos ajuda É o Senhor Que nos consola Que nos guarda E é Ele que Ele é o nosso provedor Aqui falar da aliança Mas no verso 13 Diz assim Exultai aos céus Alegra-te tu terra E vós montes Estalai de júbilo Porque o Senhor Consolou o seu povo Os seus aflitos E usou de misericórdia Em algumas bíblias Está assim Compadecerão Mas a palavra No original aqui Usou de misericórdia Eu estava olhando aqui Lá em Efésios Capítulo 2 Efésios capítulo 2 Ele diz que o Senhor Verso 4 Deus é riquíssimo Riquíssimo Em misericórdias As misericórdias Do Senhor Se renovam a cada manhã Como nessa manhã Hoje é o dia Como diz o texto aqui É hoje o dia É o dia De salvação O tempo favorável Hoje é o tempo favorável Então Basta nos ouvir Essa palavra do Senhor Essa voz do Senhor Porque a Bíblia diz aqui No Perante todo o texto Que o Senhor No verso 11 Que o Senhor Vai aplanar os caminhos O Senhor O Senhor Vai tirar Os empecilhos Tudo aquilo Que atrapalha Para que o homem Possa andar Dar nesse caminho Vuma salvação Paz o Senhor Pastor Fernando Almeida Paz o Senhor Jesus Naquela passagem Do Do centurião Ele disse assim Dize somente Uma palavra Então A palavra do Senhor Ela tem poder Para libertar o homem Sair Os presos Para quebrar as cadeias Para quebrar as correntes Quando o homem Recebe essa palavra A luz brilha Quando ele entrou Na casa de Zaqueu Ele não falou nada Com Zaqueu Zaqueu começou a falar Com ele Se eu defraudei Se eu prejudiquei Eu vou restituir Porque a luz brilhou Ali Zaqueu entendeu Começou a entender Quem ele era Do que ele precisava E Jesus está presente A gente está falando aqui Do livro de Isaías Do profeta messiânico Que mais falou De Jesus Mas Jesus está presente Em todo Em todo o Velho Testamento De Gênesis e Apocalipse É Eu gosto Daquela passagem Quando ele vai Em busca Daqueles dois discípulos Após a ressurreição Que os discípulos No primeiro dia Estavam indo para Emaús Lucas 24 Lucas 24 Ele Ele vai E a Bíblia diz assim E abrindo-lhes As escrituras Começando por Moisés Exatamente E por todos os profetas Explicou Acerca do que se falava Dele Então Jesus não contou História Jesus falou Dele Então eu fico imaginando Que aula ali de Jesus no Velho Testamento Que aula maravilhosa Deve ter sido Ali Que aqueles dois Ele diz assim Quando ele falava O nosso coração Ardia Então é É É É A revelação É o mistério A revelação De Jesus Em todo o Velho Testamento Isso só me permite É A primeira letra Da Bíblia Que é É É Bates Bates E a última Que é Que é Amém Mas a última letra É O N De Num No hebraico Se você juntar as duas Da Bento Que é filho Então Dizendo Apocalipse O recheio O meio O centro É o filho É o verbo É o verbo Amém E o nome pelo qual se chama É a palavra de Deus E E Lucas também no capítulo 4 Depois da Jesus venceu ali A tentação no deserto Ele entra na sinagoga Ele abre O livro O rolo Meu Deus Diz aí Diz assim O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque me ungei Para libertar os cativos Para Para consolar Para Os oprimidos Os oprimidos de coração Hoje se cumpriu Essa palavra Por que que se cumpriu? Porque era ele Que estava Aquele que todo O Velho Testamento Apontou para ele Ele estava ali Diante dele Será que o que foi me lembrar? Ele veio para isso O que você me fez lembrar Que isso está me fazendo Passear no Velho Testamento É Ali quando Deus providencia A semente Que nós chamamos de Maná No Velho Testamento Mas em Hebraico É Manru Quando eles viram O pátio Terreno Todo cheio Daquela semente branca E o povo falou Manru E Manru quer dizer O que é ele? É isso mesmo Não é o que é isso É o que é ele Manru é o que é ele E João fala Ele é o pão Que desceu do céu Meu Deus do céu Olha Jesus E Paulo citou na mensagem Nunca mais terão fome Porque ele é o pão vivo Nunca mais terão sede Ele é a fonte das águas vivas E João falou A calma E o sol Porque ele é o descanso É tudo É no No É E ele Os guiará E os levará Mansamente Ele derramou O seu Espírito Santo Para ser Para ser o guia do homem Nesta hora Até A eternidade Como Paulo falou Na mensagem Manru Quem é ele? E João fala Ele é o pão Que desceu do céu Vossos pais comeram Desse pão E morreram Mas vocês não Esse é o pão vivo Louvado seja o Senhor De Gênesis e Apocalipse Ele é Deus Pastor Ricardo Diniz Eu ia falar Fernando Diniz Não É Ricardo Diniz Pastor Ricardo Diniz No verso No verso 8 Diz assim No verso 9 Desculpa Fala assim Apresenta a imagem De estradas Sendo construídas Montes sendo erguidos Para facilitar O retorno Do povo de Israel Para o caminho Ou seja Nesta hora Trazendo para nós hoje 2024 Deus está preparando Um caminho Para que seu povo Retorne Até a eternidade De onde nós Nunca jamais devíamos Ter saído Da eternidade Aqui reflete A graça e a misericórdia E o cuidado de Deus Em remover obstáculos E E ainda no verso 15 Ele diz assim Olha Pode uma mulher Esquecer do seu filho? Não deveria Mas hoje em dia pode Né? A gente vê muitas mães Abandonando o filho Mas mesmo assim Ainda que essa mulher Se esquecesse Eu O senhor Todavia Não me esquecerei De ti Eis que na palma Das minhas mãos Te tenho gravado Olha Olha que amor é esse Que o senhor tem Pela vida do ser humano Paz o senhor Pastor Ricardo Paz do senhor Cléber Paz do senhor Os pastores Paulo Fernando Ronaldo E você Meu amigo Querido Ouvinte O verso 8 Quando você citou E depois Passou para o 9 O Fernando fez Os comentários Aqui do Verso 8 Mas Ele traz Essa Essa linha De salvação Por que uma linha De salvação? Porque quando eu falo Daquele que está preso Ou daquele que está em trevas A condição Desses dois É uma condição Da falta De esperança Na verdade Quem está em trevas Ou quem está preso Ele não consegue Enxergar O que está lá fora O que está acontecendo O dia Ele Não tem Se o dia amanheceu Entardeceu Para ele Ele vai ficar No mesmo No mesmo lugar Ele não se movimenta Mas Quando vem A maravilhosa luz Então Ao povo Que andava em trevas Resplandeceu A luz Então Resplandeceu Jesus Para nós Jesus Essa luz divina Que brilha sem parar E ainda Entraria A questão Do verso 15 Que você falou Teria Deus Esquecido Da sua Obra Criadora O homem Não Jamais Então É aquilo que você falou Aguardamos E iremos Para onde Não deveríamos Ter saído Então O pecado Tirou o homem Dessa condição E só um É capaz De dar Essa ordem Aqui Sai Certo Preso ao pecado Quem é que te liberta? Jesus O homem que está em trevas Quem traz a luz Jesus Jesus Então A restauração Da eternidade Ela passa Por esses dois passos Primeiro Tirar Da prisão E segundo Dar a luz Então Não adianta também Eu tiro alguém Da prisão E deixo em trevas Ele Não sabe Para onde Vai Mas quando Ele tira Então Você vê E vou Até citar O que o Pastor Paulo Cosmo Falou Da questão De Lázaro Sai para fora Usando a redundância O pleonazo Então Quando Ele sai Desatar E tirar E as amarras Não é só sair É sair E dar Uma condição Do homem Caminhar E o homem Precisa saber Que Deus Não se esquece Dele Você pode Estar até Usando aqui Uma Uma expressão Até como se fosse Uma mensagem Você pode Até nessa manhã Achar que Deus esqueceu De você Mas ele Não esqueceu Ele não esqueceu Tanto Que ele Está falando Com você Agora Que ele Aprove a ele Separar esse momento Para você Ouvir essa palavra E dizer Para você Que ele Já mandou Você sair Ele já tirou Das trevas Para a luz Agora você Precisa Seguir Você precisa Caminhar Essa mãe Por mais que Alguém possa dizer E a palavra Por mais ainda Que uma mãe Pudesse esquecer Do seu filho Que é algo assim É quase que Absurdo Por mais você Vê É uma mãe Que o filho Pode ter tomado O pior caminho Que possa ter feito A maior atrocidade Mas ela Vai olhar Até o último dia Porque É o filho Ela gerou Então Imagina Para Deus O projeto Do pai O projeto De redenção O projeto De salvação O projeto De santificação Através do Espírito Santo Jamais ele Esqueceria Do homem Jamais esqueceria De mim De você Então Não importa A condição E o momento Que você está Vivendo Se você ainda Está no estágio inicial É para sair Se você saiu Está em trevas Vem para a luz Que é o Senhor Jesus E se você saiu E se você Saiu da prisão Saiu das trevas Saiba você o seguinte O Espírito Santo De Deus Quer te conduzir Por um novo E vivo caminho Graças a Deus Amém E eu não sou advogado Do pastor Paulo Cosme Mas a palavra Aqui no original Para sair No hebraico É sair para fora Deixa eu chamar Aqui Antes de chamar O pastor Ronaldo Ramos Está aqui com a gente Pela primeira vez Eu recebi uma mensagem Aqui do irmão Só por isso aqui Já vale a pena Já valeu a pena A gente está aqui Nessa manhã O irmão disse assim Kleber Eu vindo para o trabalho Agora de manhã E eu liguei A rádio Mané Para ouvir a madrugada E no momento Que os pastor Estão falando Eu fiquei calado Eu não sabia Nem o que falar Mas de repente Veio Veio no meu ouvido Uma palavra assim Não retira o Espírito Santo Da sua vida Ele ouviu isso E ele disse Eu não sei mais O que fazer Meu irmão Mas a palavra de hoje Abriu meus olhos Novamente É que o irmão Estava longe Dos caminhos O senhor está enfrentando Uma batalha aqui do vício Mas ele Nessa manhã Aleluia Hoje é o dia Hoje é o dia Ele quebrou as cadeias E as correntes Sai para fora É isso meu irmão Fica firme No senhor Está bom Essa palavra Põe de Deus Para você Para você Não vou falar Seu nome não Quase que eu falo Pois não Eu queria dar uma palavra Para ele Especificamente O verso 8 O verso 8 A gente já falou Alguma coisa Aqui no verso 8 Mas termina assim Para restaurares A terra E lhes dares Em herança As herdades Assoladas Sabe o que se refere Isso aqui Exatamente Essa situação do homem O homem Nós temos muitas Verdades Nós somos um segredo Vamos dizer A gente tem muitas Verdades O coração do homem É uma caixa de segredo Então tem muitos Compartimentos Que estão assolados Ocupados Pela natureza humana Pelos vícios Pelo pecado Coisas escondidas Coisas que foram assoladas Que estão no domínio Do adversário Mas quando Jesus Dá essa ordem Para que o preso Ele saia E para aquele Aquele que está escondido Ele apareça A luz entre O Senhor Dá novamente A posse Dessas herdades Assoladas Pelo Senhor Jesus Então todo agora O homem Nós todos O irmão que está Nessa situação Nesta manhã Meu irmão O Senhor está tomando Conta do seu coração E está restaurando Restaurando Restaurar a terra Restaurar o coração Do homem Perfeito Perfeito E agora sim Pastor Ronaldo Ramos Conosco Uma alegria Tê-lo conosco Aqui pela primeira vez Seja muito bem-vindo Sinta-se em casa Pastor Pastor Nessa hora o homem Que não tem o Senhor Jesus Ele se encontra Assim preso Aprisionado Como o texto diz aqui Aprisionado pelo pecado Pelos vícios desse mundo Só A palavra de poder Do Senhor Pode libertar E restaurar Esse homem do cativeiro Pado Senhor Pastor Pado Senhor Pado Senhor Companheiros A você que nos ouve É interessante isso Que a palavra de poder Ela sempre transforma A vida do homem E se nós olharmos Vou voltar rapidinho No verso 8 Quando eu falo assim No tempo favorável Eu te ouvi É uma certeza Que nós temos Servimos a um Deus Que sempre nos ouve No momento difícil No momento da diversidade Desse companheiro aí Que saiu de casa Sem saber como Mudar de vida Tantos que nos ouvem Falei O que vai acontecer Comigo hoje No meu local de trabalho As incertezas As enfermidades E nós temos Essa primeira certeza Há um Deus Que nunca nos desampara Sempre nos ouve E é interessante Que depois que ele Mas o nosso Deus Ele é um Deus completo Ele não só nos ouve Porque ele fala assim No tempo favorável Eu te ouvi E também no dia Da salvação Te ajudei Ou seja Há um Deus Que ouve o clamor Da alma Ele está atento A sua situação E ele vai te ajudar O nosso Deus Ele nos ajuda Em todas as coisas Há intervenção Direta Dele Em favor Das nossas vidas E é interessante Que o texto Ele é muito completo E até A sequência Então ele fala Olha Eu vou te ouvir Eu vou te ajudar E eu vou te dar um povo Se nós olharmos aqui No verso 8 Ele não fala De benefícios pontuais Da sede Não Ele fala o seguinte Ele fala Olha A minha ação A maior ação Ou a ação estruturante Podemos colocar assim É Eu vou te dar Um Eu vou te Vou fazer com que você Faça parte de um povo E é tudo E é tudo que O homem precisa Nessa hora Está ligado Ao corpo De Cristo Porque ele Naquele corpo Ele passa A ter os benefícios Que o servo De Deus tem Então Deus te ouve Ele te ajuda E agora você passa A estar ligado A ele E depois disso Nós vemos Como aconteceu A operação Porque lá o senhor Falou assim Eu vou No dia da salvação Eu vou Eu te ajudei Mas como Ele te ajuda Te libertando E te trazendo Para a luz Então tira Das amarras Do pecado Da 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 Daquilo que te prende Daquilo que te sufoca Daquilo que Para onde Para te trazer Para a luz Porque na luz Fora da prisão Ali né É Você tem A direção Clara do Espírito Santo Amém Então Deus te ouve Ele te ajuda Ele te liberta Ele te traz Para a luz Agora na luz Aí nós começamos A ver o benefício Nunca mais vai ter fome Nunca mais vai ter sede Como o pastor Já bem falou Na mensagem dele né Você não vai ficar isolado Você não É Nas aflições Eu estarei contigo Então Nós estamos aqui Nesta manhã Para mais uma vez Para ter essa certeza Tudo que nós possamos precisar Desde o processo inicial Se você que nos ouve Você que nos vê Hoje de manhã Você está distante Do Senhor Desde esse processo Ricardo falou Isso né Pastor Ricardo Diniz Não importa como que você está Aonde você está Mas a ação de Deus Ela pode E ela vai ser completa Na sua vida Se você quiser Nesta manhã Então o Deus Que nós servimos Ele é um Deus Que nos assiste Nos abençoa E nos sustenta Na sua caminhada Amém E lamentações 322 Lamentações Jeremias Assim As misericórdias No plural mesmo Que é a rarreirinha No plural As misericórdias Do Senhor São a causa De não sermos consumidos Porque as suas misericórdias Não tem fim São muitíssimas E novas são A cada manhã É isso E nessa manhã Deus tem misericórdias Para você As misericórdias Já se renovaram Nessa manhã Na sua vida É interessante Pois não Desculpa Por favor Nós vemos situações Na palavra Onde as pessoas Quando você pega Adão Lá no início Ouvindo as suas palavras Vi que Me escondi Porque sabe Que não estava Na condição Ideal Há outros Também Como Pedro Estava ali Se afogando Senhor Ou outro momento Os discípulos no barco Senhor socorre-me Ou seja A hora Não é de se esconder Mas é uma hora De falar com o Senhor A sua necessidade Como você está de verdade Porque ele não vai deixar De acalmar a tempestade Não vai deixar De estender a mão Para te apanhar Basta que o homem Peça socorro E o socorro Ele virá A benção do Senhor Ele virá Será presente Na vida Daqueles que desejarem E o fato De você abrir O seu coração E falar com Deus Não vai fazer com que Ele te ame menos Ao contrário Ele vai te amar Ainda mais Até porque ele te conhece Exatamente Ele sabe Ele sabe Na verdade Ele só Ele só aguarda Você Dar oportunidade Para ele Ele sabe O quanto você precisa E o Senhor Quando ele ressuscita Em cima do que o pastor Ronaldo colocou O Senhor fala Senhor vai lá Diz aos meus discípulos Que eu vivo E a Pedro Que eu estou vivo Eu tenho misericórdia Para ele aqui Tenho graça Sobre graça Para ele aqui E é nessa manhã O Senhor está falando Para esse irmão Que me escreveu aqui Fala para fulano Que eu estou vivo O Senhor ele está vivo Ele reina Ele vive E ele quer te resgatar Tirar essas amarras De você Dessa prisão Que você vive Há tantos anos Pastor Paulo Cosme Deixa eu me despedir Já são sete e cinco O cliente já deve estar lá Esperando Eu acho que hoje Ele não O cliente se desmarcou Não Não acho que não Pastor Senhor Pastor Paulo Cosme Obrigado Por ter vindo aqui Nessa manhã Aqui a gente fica Até sem palavras Mas amém Ó Agradeço Aqui a Nossa vinda aqui Para falar um pouco Da palavra E nós Nesta manhã Fomos surpreendidos Pelo Senhor Porque todas as palavras Que os irmãos Os pastores O Clebe Aqui Nós entendemos Que o Espírito Santo Ele nos encaminhou Para anunciar Esse dia favorável Para você pode ser agora Então não rejeita A oportunidade A palavra fala assim Quando A gente ouve a palavra Nós não devemos Endurecer O nosso coração Porque Quando nós Abrimos o coração Para Deus O nosso caminho O nosso destino Agora Não é mais Nosso Nós não somos Donos dele Mas o Senhor Vai passar a governar O nosso destino E o final Do destino Está reservado O prêmio Da salvação Que é a eternidade Então meus irmãos Vale a pena A gente servir Ao Senhor Deixar o mundo Deixar as trevas Deixar as prisões A gente não tem condição Mas aquele Que venceu a morte Que ressuscitou Dentro de nós Ele nos envolve De tal forma Que a gente vai Se fortalecendo Dia A cada dia Como o pastor Ronaldo Diz Nesse processo Inicial Ouvir O ajudar Nos insere Dentro do corpo De Cristo E com O propósito De nos levar Para a eternidade Deus assim Nos abençoe Nesse dia Abençoado Que o Senhor Reserve para nós No culto à noite Culto da serra Dirigido pelas senhoras Mas para todos Os homens também Uma bênção Na nossa vida E você Que está ouvindo a palavra Se você tiver oportunidade Vá a uma das igrejas Perto da sua casa E Deixe o senhor Falar o seu coração Leva também a sua casa A sua família Para que todos Estejam dentro Desse projeto E assim Todos nós um dia Encontraremos com o senhor Na eternidade Deus assim nos abençoe A todos A paz do senhor Vou pedir o pastor Paulo Costa Só para esperar um pouquinho Só um momentinho Nós vamos colocar um louvor aqui Tá bom? Daqui a pouco Daqui a três minutos Nós retornaremos Muito bem Estamos de volta Sete horas Vinte minutos A reta final aqui Do nosso pós-madrugada Pela rádio Manaim Deixa eu ler aqui A mensagem do nosso Diácono Anderson Lá de Santa Tereza Mandou assim Kleber O apóstolo Paulo Deixa claro Que nos foi reservado Uma salvação Adquirida Pelo senhor Jesus Mas Ele nos dá O livre-arbítrio O direito de escolha Mas o senhor Primeiro Tessalonicense Cinco nove Diz Porque Deus Não nos destinou Para a ira Para o juízo Mas para a aquisição Da salvação Por nosso senhor Jesus Cristo Amém Obrigado Anderson Grande abraço Querido Obrigado pela participação Manda um abraço Aqui é o Daniel Diácono Daniel De Campina Grande De Campina Grande Na Paraíba Ele diz assim Kleber Nessa manhã O senhor está dizendo Sai para fora E entra pela porta Da salvação Um abraço A todos os pastores Obrigado querido Um abraço Daniel Um abraço A nossa irmã Fabiana Lá de BH Em Belo Horizonte Nossa irmã Está ouvindo a gente lá Ela diz Kleber Dia quatorze Eu estarei no Manaim De Domingos Martins Pela primeira vez Amém Vai ser uma bênção A gente Nós vamos nos encontrar Com todos os irmãos Seminário de jovens Dia doze É isso É isso Estaremos lá Somos jovens Estaremos lá também Com os irmãos Participando E tem um detalhe Pastor Fernando Eu acho que pertinente falar O capítulo quarenta e nove Começa assim Isaías diz assim O senhor me chamou Desde o ventre Desde as entranhas De minha mãe Ele fez menção Do meu nome E fez a minha boca Como uma espada aguda Com a sombra da sua mão Me cobriu Me pôs com uma flecha limpa E me escondeu Na sua aljava E disse-me Tu és o meu servo Olha que coisa linda Deus tem um propósito Na sua vida também Você que está nos ouvindo Desde o ventre Da sua mãe O salmo cento e treinove Diz que o senhor Quando nós éramos Apenas uma coisa informe Na minha bíblia Está como era Um embrião Ele já nos chamava Pelo nome Né Deus tem um projeto De salvação Uma missão Para você Já ouvindo Nessa hora Jeremias também Fala a mesma coisa Não é pastor? Antes que Antes que te formasse No ventre Te santifiquei Antes que saísse da madre As nações Te dei por profeta Antes que o padre Seja o nome do senhor Antes dele vir Ao mundo O projeto já estava Definido Estabelecido Estabelecido Para a vida dele Né? E cabe a nós Né? Abrir Nosso coração E aceitar Né? Esse projeto Que o senhor tem Para realizar Na nossa vida Exatamente Eu lembro que Isaías Ele falou assim No ano que morreu Eu rei o Zias E eu vi o senhor O Zias tem que morrer Na sua vida Né? O Zias é tudo aquilo Que te atrapalha De você Ver o senhor Ver anjos Arcanjos Querubins Ver o projeto E o apóstolo Paulo Também cita isso Escrevendo aos gálatas Né? A prova é o senhor Que desde o ventre De minha mãe Né? Me escolheu Então É maravilhoso isso Esse entendimento Né? Que você não foi Desde o ventre Você já estava Definido Aquilo que era O projeto de Deus Para a sua vida Deus tem um projeto De salvação Na sua vida Deus quer te usar Como flecha Que você Possa atingir O coração De outras pessoas Levar a palavra De Deus Aos outros corações Pastor Fernando Almeida Pastor Fernando Almeida Primeiro, né? Primeiro Porque tem os outros irmãos O Franca Tem o Furlan também E tem um que ainda Não está conosco Vai chegar Vai chegar Vai chegar O senhor vai alcançá-lo O senhor vai falar com ele Sai para fora Apareça-te Obrigado Pastor Fernando Eu que agradeço Aliás Estivemos lá No último domingo Lá em Gaivotas 1 É Recebemos um plebe ali Uma alegria Uma bênção Os irmãos Uma alegria Sempre bom Estar lá com os irmãos Paz o senhor Paz o senhor E Uma alegria estar aqui A gente aprende Aprendizado dessa manhã Como o Paulo falou Foi maravilhoso E você citou A experiência do irmão Só por essa experiência Já valeu a pena Tudo aqui Nessa manhã É uma alegria A bênção do senhor Poder participar Aqui Da Da madrugada E um abraço E um abraço Aos nossos irmãos Nossos amigos E que o senhor Abençoe grandemente A nossa quarta-feira Pastor Ronaldo Ramos Também Pastor Obrigado Por ter vindo aqui Nos ajudado Hoje o pastor Luciano Não pôde Está em viagem E o pastor Ronaldo Ramos Veio substituí-lo Obrigado Pela disponibilidade De estar aqui Conosco Apaz o senhor Apaz o senhor Nós que agradecemos A oportunidade De estar aqui Vou só ser repetitivo Com relação Ao que os companheiros Falaram É um privilégio Muito grande Estar aqui Um aprendizado Para nós Certamente Saímos daqui Enriquecidos Com a palavra Do senhor Aquilo que nós Ouvimos e aprendemos E sempre que tiver Oportunidade Sempre que precisar Nós vamos estar aqui Conte conosco Mandar um abraço Para os irmãos Só fazer um Um rápido comentário Aqui Aos jovens Esse mês Ontem Inclusive aqui na Rádio De Manaim Teve uma madrugada Com um texto Muito voltado Para eles Uma benção Oramos hoje Pela manhã Mandar um abraço Para os jovens Em especial Os jovens Da área de terra vermelha O senhor tem uma benção Para vocês O senhor convida Vocês A cada dia A ouvir A voz do senhor É momento De sair Para fora Sair para campo Então jovens O senhor tem Em especial Esse mês Uma grande benção Para a vida de vocês Não desprezem isso Porque certamente É a melhor escolha Que vocês podem fazer Então um abraço Aos jovens De terra vermelha Aos demais irmãos Em outra oportunidade Estaremos aqui Se Deus quiser E quem trabalha Conosso aqui É o jovem Iuri É o velho do senhor É isso mesmo É isso? Foi dentro dele aqui Bom demais Pastor Ricardo Diniz Obrigado também Por ter vindo aqui Pastor E não vou me despedir O senhor Porque daqui a pouco O senhor vai estar Comigo aqui Conosco Nos chamados Para servir Mas de qualquer forma Obrigado por ter vindo aqui E vou pedir o senhor Para estar orando Pelos nossos irmãos Amém Vamos orar E lembrar que A cada dia Que nós estamos Na presença Do senhor Ele tem nos acrescentado Mais e mais Então Vou lembrar até aqui Do salmista Quando ele fala Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do senhor E vamos à casa do senhor Não é simplesmente O dia que tem culto Como o Paulo já citou Ele me tomou a fala Mas tudo bem Eu perdoo ele Está tudo direitinho O culto Das irmãs Hoje à noite Quarta-feira O senhor Tenha uma benção Mas ir à casa do senhor Não é porque eu fui No culto na quarta Na quinta Não sabe Mas é Estar na presença Do senhor Sendo e tendo Uma vida conduzida Pelo Espírito Santo Vamos orar? Vamos orar Fecha os olhos Amém Momento De oração Ó pai Nós suplicamos Uma benção Para todos Senhor Que estão nos ouvindo Para todos Que ainda Ouvirão Senhor Esse pós-madrugada Essa madrugada Que haja cura Libertações Ó pai E por aqueles Que estão aniversariando Tu possa dar Uma grande benção Para esse dia Citando aqui Senhor A tua filha Marilanes Lá de Matipó Suplicamos Suplicamos também A benção Por aqueles Que estão enfermos E precisam Da benção De saúde Mas cito aqui O Francisco Alencar Lá de Teresina A Glé O João Ó pai Tantos outros Que precisam Da tua benção Aqueles que estão Aguardando a porta De emprego Ó pai Cuida de todos Abençoa Nós oramos assim Em nome de Jesus Amém 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 Tchau.